Olá famintos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para o nosso primeiro vídeo, nada mais justo que sonho. Mas antes, se inscrevam e ativem o sininho. Para iniciarmos a receita, vamos precisar de manteiga. No caso, eu estou utilizando 3 colheres de manteiga. Agora eu estou utilizando 1 xícara de leite. 1 xícara de açúcar. Agora eu utilizei 2 gemas. Eita, estourou. Utilizei também 1 pacote de fermento seco biológico para pão. Aí você pega uma colher e mistura bem os ingredientes. Tu utiliza 4 xícaras de farinha de trigo, que ao todo vai ficar 500 gramas. Tu mistura a massa até tudo se ligar, ficar bem sólido. Quando chegar a esse ponto, tu começa a misturar com a mão. Até a massa ficar bem sólida e ligada. Caso a tua massa fique seca, tu acrescenta um pouco de água. A minha ficou e eu tive que acrescentar um pouco de água. Nessa parte aí, minha filha, tu se prepara, viu? Porque tu vai ter que salvar por 10 minutos. Enquanto isso, vou lhes contar uma breve história sobre o sonho. Ele surgiu com a ideia de um padeiro. Que em vez de assar a massa, ele pegou, fez uma bola e colocou para fritar. Chamando assim de berlina. Agora é hora de abrir a massa. Você pode usar um rolo para massa. Ou no meu caso, uma garrafa de vinho. Eu utilizei um copo redondo. Para poder cortar a massa. Você pode utilizar uma forminha pequena também. Algo redondo que você tenha em casa. Massa, ela tem que ficar na expressura de um dedozinho. E aí, você vai deixar ela para descansar, para ela crescer mais. No caso, ela já tinha crescido um pouquinho. Para o recheio, eu utilizei uma gema. Uma xícara de leite. Três colheres de amido ou maisena, como você preferir. Misturei bem, mas fora do fogo. Para não ficar uns gruminhos. Também acrescentei uma caixa de leite condensado. Ela toda. Levei ao fogo. E misturei no fogo baixo. Caso não corra o risco de queimar. E deixei até ficar nessa consistência aí. Esse é o famoso creme de confeiteiro. A massa, ela ficou descansando em média 35 a 40 minutos. Depende da sua região. No meu caso, é o Nordeste. Então, a massa ficou nesse tempo. 35 minutos. Ela já estava grandinha. Você leva para fritar. Coloca no molho já quente. Você vai virando quando ele estiver já douradinho. Utilizei açúcar refinado. Para poder jogar por cima do sonho. Aquela crochinha que ele tem. E é bem simples. Você corta o sonho. E recheia. Pode usar o saco de confeiteiro. Mas como eu não tinha, eu utilizei a colher. Não faz muita diferença não. Recheia bastante. Essa foi minha receita de sonho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem. Porque o canal vai trazer mais receitas. E mais curiosidade. Até mais! E aí E aí Tchau.